Na academia da Brigada Militar, 38 policiais que se destacaram no policiamento ostensivo e participaram da Operação Avante, foram condecorados na manhã desta quinta-feira. O ato integra a programação da Semana Tiradentes, patrono das polícias no Brasil, e comemora o Dia do Policial. Nós homenageamos aqui a valentia, o destemor, a postura dos brigadianos, deles e de outros tantos, que em outros tantos eventos, aquilo que eu falei, todos os dias há confronto com a Brigada. E isso que nós temos que valorizar, a técnica, o valor à vida humana, seja ele qual for. Nós não queremos o resultado da morte. Foram também homenageados seis policiais militares que perderam a vida no cumprimento do dever em 2015 e nos primeiros meses de 2016. A mensagem mais aguardada foi a do governador José Ivo Sartori. Com certeza, na segurança que a presença do Estado mais se materializa e mais se faz necessária. O Rio Grande do Sul se orgulha da nossa Brigada como instituição e se orgulha também dos brigadianos, das brigadianas, que dia a dia estão na rua combatendo o crime e defendendo a sociedade. Eu estou aqui como governador, tenho certeza, em nome da sociedade gaúcha, para reafirmar o nosso apoio à Brigada. Tenho muito respeito e muita solidariedade por quem decidiu dedicar a vida à proteção do outro, colocando em risco a sua própria. Legenda Adriana Zanotto